Oi, Exército de Deus! Que emoção, que emoção, que emoção! Chegamos, chegamos, chegamos à terra de Nosso Senhor, família! Estamos em Jerusalém, Israel, e a gente está começando aqui este primeiro episódio, aqui em Jerusalém, porque serão muitas informações, a gente vai ver muita coisa linda. Muita experiência, meu Deus! Nós estamos aqui, por quê? Porque aqui é exatamente onde a gente tem a Nova Jerusalém, a cidade moderna. Que é essa aqui que nós estamos. Isso, com seus muros, seus lugares, suas praças. Esse aqui é exatamente o lugar, família. Daqui onde nós estamos, nesse portal, para cá, é Cidade Nova, vamos dizer assim. Quando cruza daqui para cá, você já vê esse leão. É um leão moderno, né? Aqui na cidade moderna. A todo momento nós vamos ver, como o Padre Bessa estava explicando, porque, logicamente, representa o leão da tribo de Judá. Isso, e ali, olha que coisa linda, os muros da Cidade Velha. Tudo que tem a ver com o Nosso Senhor Jesus Cristo está ali onde nós vamos adentrar, família. Está lá dentro. Então já vai deixando o seu like aí, já vai curtindo, compartilha também, porque a partir de agora a gente vai viver momentos muito, muito, muito importantes, muito emocionantes. Vamos visitar, em vários capítulos, cada passo de Nosso Senhor Jesus Cristo. A partir de agora, e é uma felicidade muito grande para a gente, a gente sabe que você vai ter a oportunidade de estar aqui em Jerusalém, mesmo de dentro da sua casa. Você vai viver tudo isso, e é por isso que nós estamos aqui, para beber da graça, da fonte de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é tudo na nossa vida, e renovar a nossa fé. Avante, guerreiros! Avante! Nós seremos acompanhados pelo nosso querido Padre Bessa, vai estar com a gente a todo momento, em alguns momentos ele vai falar para vocês. Está certo? Vamos juntos? Avante, guerreiros! Avante! Vai ser lindo! Exército de Deus lindo! A gente tem a alegria imensa de estar com o nosso amado Padre Bessa. Padre Bessa, muito obrigada pelo acolhimento, família. É acolhimento de amor, viu? Vou pedir para colocar umas imagens assim tão lindos, cada detalhe, meu Deus. É realmente um pai, e a felicidade dele de mostrar, sabe, Jesus ao mundo, é algo que realmente nos impacta, e é por isso que nós estamos aqui com ele. E a gente começa exatamente da forma com que ele veio mostrar o mundo, não é? A convivência do novo, sabe? Das luzes, de shopping, de tudo, e ao mesmo tempo o antigo. Onde Jesus deixou para a gente. E exatamente a minha ideia era essa, a palavra impacto é a melhor palavra. Porque aqui nós temos uma grande avenida, que é chamada Mamila, que era um antigo bairro aqui de Jerusalém. E ela faz, hoje é um shopping moderno, ela faz uma espécie de uma ponte do novo, do moderno, com o velho. Subindo essa escada aqui, nós vamos dar de frente a entrada da cidade velha de Jerusalém, que foi fundada por Davi mil anos antes de Cristo. Então ela tem três mil anos. Nós vamos subir essa escada aqui, e vamos diante de três mil anos na história da humanidade, né? Vamos lá então? Vamos, avante o exército de Deus, vamos ser impactados. É essa a ideia, é o impacto. Você está subindo aqui uma escada, e você está chegando, claro, essas muralhas foram construídas em 1538 pelo sultão muçulmano, Solimões, o Magnífico. Mas ela foi construída sobre as ruínas de muralhas antigas do tempo antes de Cristo. Essa é de 1538. Mas aqui dentro é onde tudo aconteceu. Paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo aconteceu aqui na cidade velha de Jerusalém. Para lá a cidade nova, 900 mil habitantes. É uma cidade moderna. E para cá a cidade velha de Jerusalém. A cidade sagrada. Aqui. Dentro dessas muralhas. Que nós vamos entrar agora. Exército de Deus vai entrar pela primeira vez pela porta de Jaffa. Por que que é Jaffa? Porque para lá tinha o porto de Jaffa. Um importante porto. E os peregrinos sozinhos por aqui e entravam por essa porta. Essa muralha, ela tem oito portas, ou oito entradas. Cada entrada tem o seu nome. Essa chama a porta de Jaffa. A de lá, mais na frente, é a porta dos cristãos. A Newgate, cada porta tem um sentido. Porque dentro dessas muralhas, nós temos quatro bairros. Um bairro cristão. Um bairro armênio, que também é cristão. Um bairro judeu. E um bairro muçulmano. Cada um do seu jeito, com sua característica. E o Exército de Deus vai entrar e vai caminhar em cada um deles. Avante, Exército de Deus. Meu pai, que coisa linda, gente. É impactante estar aqui. Realmente é muito forte estar aqui. É sem explicação. Aqui a gente vê os judeus, não é? Dá para identificar. E aqui essa porta é uma porta que entra judeus, cristãos e muçulmanos. Mas, geralmente, quem entra mais aqui é o judeu. Por quê? Porque aqui dá acesso ao Muro das Lamentações, que é o lugar mais sagrado para o judeu. E também para o bairro judeu. Então, essa entrada aqui é muito utilizada pelos judeus. A gente vê tanto que ela tem uma mezuzá logo na entrada, que é onde o judeu toca e beija essa mezuzá aqui. Que é interessante porque essa mezuzá foi feita de uma bomba que foi encontrada aqui. Eles transformaram em uma coisa de morte em vida. Porque aí tem um trecho da palavra de Deus. Mezuzá para o Exército de Deus entender sempre fica... É ombral, quer dizer em hebraico. É o portal. Então, para você entrar ou sair, eles sempre tocam e beijam para cumprir a palavra de Deus. Porque tem um trecho da palavra de Deus aqui. Isso, deuteronômio. E em toda casa, menos a porta de banheiro, todas as portas tem que ter... O meu, está vendo? Ele pegou ali, beijou. É mesmo. Todos eles fazem isso. Com a pandemia, alguns deixaram de fazer por uma questão de saúde, mas é costume para eles. Aqui dá acesso ao... E aqui a primeira coisa que chama atenção. As brechas, que a gente chama buraco da agulha. Lembra que Jesus fala lá do buraco da agulha? Que um camelo passa no buraco da agulha. Então, essas aberturas, porque aqui ficavam os arqueiros e eles com as flechas, porque lá embaixo ficavam inimigos. E aqui essa é a entrada, uma das entradas da cidade velha de Jerusalém. Aqui nós estamos em 13 mil anos da história. É importante lembrar, família, que quando nós chegamos no sábado, dia do Shabbat, não é? Shabbat. No Shabbat, a cidade está toda movimentada, vocês estão vendo agora. E eu vou pedir para colocar uma imagem linda, que eram os últimos segundos do relógio na cidade contando para iniciar um novo tempo. Ou seja, hoje é o dia sagrado para eles. E quando termina, é que tudo volta a funcionar. É como se fosse o primeiro dia da semana, como se fosse a segunda-feira para a gente de manhã. Pronto, pois aqui está um movimento como se fosse a segunda-feira de manhã. E para eles é o fim do Shabbat, aonde começa um novo tempo, vida nova. Começam as imagens que vocês vão ver a coisa mais linda. E o que mais me tocou, padre, foi o respeito deles, sabe? Eles respeitam tanto que nos ensinam a amar mais, sabe? Que nos ensinam a amar melhor. Ou seja, Santa Missa, né? Santa Missa é inegociável. Não tem, tem que ir, é lá, o Senhor está nos esperando. E dia de sábado eles não fazem nada, não é? É o momento de encontro deles com Deus. Assim como o Muro das Lamentações tem algo muito precioso. O Senhor estava explicando que o Muro das Lamentações, eles entendem como aquela oração que nunca deixa de ser ouvida por Deus. O próprio Salomão diz que Deus, naquele local, no Templo de Jerusalém, Deus sempre vai ouvir a oração. Como o Templo foi destruído, só ficou aquele muro, que é o muro ocidental. Então, para o povo judeu, ali é o local onde Deus escuta a oração. Por isso que pessoas do mundo todo, não só judeus, mas cristãos também, vão lá e colocam um papelzinho com o nome da pessoa. Nós vamos colocar o exército de Deus lá também. Vamos, vamos sim. Isso é importante para o padre, é falar. O padre vem aqui. É o local mais sagrado para os judeus, certo? Quando o nosso Senhor Jesus Cristo veio, ele trouxe e ele fundou o cristianismo. Então, tem muitas coisas que para os judeus são sagradas e para o cristão católico como nós, outras. Mas, antes de tudo, Jesus era judeu. Então, para a gente também, o muro das lamentações... É importante também lembrar que São João Paulo II dizia que os judeus são nossos irmãos maiores. Então, nós herdamos muitas coisas do judeu. Só que, a partir de Jesus, nasceu uma nova aliança. Isso. Então, o lugar sagrado, mais sagrado para nós, cristãos, é o Santo Sepulcro, é o Monte Calvário. São os locais onde o nosso Senhor Jesus Cristo passou. E nós vamos vivenciar isso durante todos esses dias. Cada lugar onde Jesus passou, vivenciou, nós vamos vivenciar também. Fazer essa experiência de Deus, como dizia Paulo VI, que foi o primeiro Papa, depois de Pedro, que pisou aqui, em 1964. Aqui é o quinto Evangelho. Estamos caminhando sobre a Palavra de Deus. Caminhando sobre a Palavra. Eu estou arrepiada da cabeça aos pés. Desde a hora que eu subi ali, que eu vi, meu Deus, tudo isso. É um sonho, exército de Deus. Padre Bess, é um sonho estar aqui. E é um sonho trazer o exército de Deus para viver tudo isso, sabe? Quantas mensagens chegam para nós dizendo, Aninha e tio, muito obrigada. Eu nunca poderia estar aí. E nós estamos aqui vivendo isso com você. Então, nós vamos levar vocês com a gente agora, para esse momento. Então, nós vamos levar vocês com a gente agora. Então, nós vamos levar vocês com a gente agora. A gente vai levar vocês com a gente agora. A gente vai levar vocês com a gente agora. Eu sou o exército de Deus. Eu sou o exército de Deus. Eu sou o exército de Deus. Eu sou o exército de Deus.